Hoje é dia 8 de abril e está completando seis meses em que eu cheguei em Portugal. É como se eu já fosse daqui antes e eu só passei minha vida toda no Brasil. Oi, 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 pessoal! Tudo bem? Eu sou a Carol Vergal e este é mais um vídeo aqui do blog Turis Life. E hoje eu vou contar pra vocês quais são as minhas impressões desses seis meses em Portugal. A ideia era gravar esse vídeo no Jardim do Rio, mostrando pra vocês uma passagem linda, com a ponte 25 de abril, com o rio Tégio, aquela imagem assim bem gostosa, sabe? Mas estamos de quarentena, então vai ter que ser aqui mesmo, dentro do quarto. Bom, assim como eu fiz um vídeo sobre as minhas primeiras impressões morando em São Paulo e também quando eu fiz um vídeo me despedindo do Brasil, vindo pra cá, eu falei um pouquinho sobre como foi morar em São Paulo. Pra mim, eu resolvi fazer também esse vídeo falando sobre... Já fiz um vídeo falando como foram os meus primeiros... Chego até a sentir falta de quando o barulho que me incomodava na hora da gravação era o cachorro da rua latindo em São Paulo. Ai, cachorrinho, por favor. Eu também vou fazer as minhas primeiras impressões morando em Portugal por seis meses. Hoje eu vejo que São Paulo foi uma escola pra mim, sabe? Vendo que aquela menina caipira saiu de Sorocaba, mudou pra São Paulo, pra aquela cidade de pedra aterrorizada e agora veio parar do outro lado do Atlântico, aqui em Lisboa. Então, assim, São Paulo pra mim realmente foi... foi um treinamento, vamos dizer assim. E chegando aqui em Portugal, a primeira sensação que eu tive foi de estou em casa. Eu tô em casa. É como se eu já fosse daqui antes e eu só passei minha vida toda no Brasil e voltei pra casa. É muito estranha essa sensação. Eu não tive um choque cultural grande e essa falta de choque cultural, assim, eu atribuo a duas coisas que, inclusive, são as dicas que eu dou pra quem tá pensando em morar fora, que é, primeiro, pesquisar o lugar que você tá indo, viajar ou morar, né? Pesquisar como é o lugar, como é a cultura, como são os hábitos, pra você não ter esse choque grande quando você chega lá. E também ir de coração aberto, sabe? Disposto a absorver, a aprender, a viver, a experimentar aquela vivência. E foi assim que eu vim, com pesquisa feita e com coração aberto. Então, eu não tive um choque cultural e pra mim foi muito fácil, muito fácil mesmo a adaptação aqui. Os primeiros dias andando pelas ruas de Lisboa, eu ficava cada vez mais apaixonada. Lisboa é uma cidade linda. Cada canto, cada detalhe que eu vejo, eu me apaixono mais. E, assim, até agora, seis meses depois, tudo bem que pode parecer pouco tempo, mas se eu chego num lugar novo ou até mesmo quando eu vou ali pros pontos turísticos mais conhecidos e eu vejo tudo aquilo pela milésima vez, eu continuo me apaixonando porque realmente é uma cidade linda. Eu acho que eu não tinha sentido essa conexão com nenhuma outra cidade, nem mesmo com Curitiba, que era a minha paixão brasileira, e nem mesmo no Canadá, em Vancouver, que eu amava. Eu nunca senti uma conexão tão grande com o lugar como foi aqui em Portugal, com Lisboa. Uma das coisas que eu gosto muito por aqui é o estilo de vida, é a forma como os portugueses levam a vida. É uma forma mais leve, não é aquela doideira que é em São Paulo, sabe? É um pouquinho mais devagar, apesar de Lisboa ser a capital, é uma cidade grande também, e ter toda essa movimentação e ter movimento e pessoas, e tá tudo sempre cheio e funcionando. Mas eu gosto que o ritmo ainda assim é mais leve do que em São Paulo, eu sinto que é menos pressão, sabe? Pensando um pouquinho em coisas que eu não gosto daqui, a primeira, sem dúvida nenhuma, é a burocracia. Santo Deus, como esse país é burocrático, como o sistema é sobrecarregado, como o sistema é lento, pra fazermos coisas simples, a gente perde muito tempo, sabe? E é muita informação desencontrada, então em um site tá escrito uma coisa, e quando você liga pelo telefone, a informação diverge. Aí se você pergunta pessoalmente, sabe? Então a burocracia daqui é uma coisa que realmente me incomoda. No Brasil tudo é muito burocrático também, mas aqui parece que é mais. Então nós chegamos a seis meses e ainda não finalizamos todo o nosso processo de documentação com o CEF, que não sei o quê, porque demora muito. E agora com essa crise do corona, vai demorar mais ainda, porque está tudo parado. Coisa que eu estranho muito e eu não entendo qual é a dificuldade de, durante as construções, se colocar ralos. Não existe ralo. Não tem ralo no banheiro, não tem ralo na cozinha, não tem ralo em área de serviço. Em muitos lugares nem área de serviço existe. Muito estranho isso pra mim, porque a gente tem ralo em casa, né? Então os banheiros aqui tem a pia, tem o vaso, o bidê, a banheira ou a parte do chuveiro, e aí tem o ralinho ali, pra escoar água ali no chuveiro ou nas pias, né? É lógico. E a gente tá acostumado no banheiro, no Brasil, tacar água em tudo, porque tem ralo. Tem ralo em tudo quanto é lugar. E aqui não tem, não tem ralo. Isso é uma coisa que eu estranho muito, até porque a gente tem maneiras diferentes de fazer higiene, limpeza e falta de tanque. Também são coisas que eu fico assim um pouco, meu Deus, me faz falta. Por exemplo, nós temos aqui uma varanda e a varanda não tem ralo. Ela tem assim um caninho que aponta pra fora e cai na rua água. Se tiver alguém passando embaixo, vai molhar essa pessoa. E eu não entendo qual que é a dificuldade de fazer um sistema de encanamento que, sabe, vá passando entre os andares e vá... Não entendo qual a dificuldade disso, mas aqui não existe ralo. Então, essa é uma coisa negativa que eu estranho ainda, porque, né, cresci usando ralo. Muita gente que já viajou pra Portugal, que veio morar um tempo, depois voltou, sempre falam que os portugueses são grosseiros, que eles são estúpidos, que eles são mal educados. Muita gente reclama disso, já vi muita gente falando isso. Inclusive, antes de vir pra cá, eu recebi esse conselho, não se assuste porque os portugueses são mal educados, eles são grosseiros. Mas eu não senti nada disso. Essa é uma impressão que eu não valido, porque eu não passei por uma situação dessa, sabe, de grosserias, muito pelo contrário. Até agora, nós encontramos pessoas muito simpáticas, solícitas e dispostas a nos ajudar. Pessoas de mau humor existem. Inclusive, eu sou uma pessoa que tem mau humor, então é normal, tá? Mas eu não encontrei pessoas sem educação ou que faltaram com respeito pra mim ou pro Fer. Essa não é uma reclamação que eu tenho pra fazer. Mas aí eu acho que também vai um pouco da gente, sabe? O que a gente tem dentro de nós reflete nos outros. Então, se você tá ali de coração aberto, tá disposto a entender o que as pessoas estão querendo te dizer, tá disposto a aprender com elas, não tem por que as pessoas serem grosseiras com você de graça. Então, eu acho que o que tem aqui dentro reflete nas atitudes dos outros também. E falando, assim, um pouquinho dessas diferenças de comunicação, aqui, apesar de também ser, né, o idioma também ser português, lógico, nós temos diferenças no idioma. Então, existem palavras e expressões diferentes e tem coisas que eu não entendo. Algumas expressões, por exemplo, a gente às vezes tá vendo TV, alguém fala alguma coisa e eu não entendo o que quer dizer. Ou então, sei lá, marketing, propaganda que a gente vê pelas ruas ou em comercial. E aí eu fico, meu Deus, o que que estão querendo dizer? Apesar de ser o português, as coisas às vezes não encaixam, não faz muito sentido. Assim, no geral, as minhas primeiras impressões daqui de Portugal são muito boas, sabe? Diferente, se vocês forem comparar com o vídeo de São Paulo, vou deixar aqui em cima, ou aqui, nunca sei de que lado que tá. Mas se vocês forem comparar com o vídeo de São Paulo, eu tinha muitas críticas em relação a São Paulo. E aqui eu não tenho, e eu tenho muito essa sensação de estar em casa, sabe? Eu me sinto muito bem aqui, então eu acho que eu sou muito mais receptiva ao que Portugal, ao que Lisboa me oferece, as oportunidades que o país e que a cidade tem pra me oferecer do que eu era em São Paulo. Talvez essa seja uma mudança interior minha e não necessariamente apenas o lugar é diferente, sabe? Mas eu acho legal compartilhar isso com vocês, até porque vocês vêm me acompanhando há anos, então é legal vocês conseguirem ver essas diferenças e entender também essa evolução pessoal que a gente constrói ao longo do tempo, né? A segurança de sair na rua, eu não tenho mais medo de sair na rua sozinha, de ir pra lugares que eu não conheço sozinha, de sair aqui, né? Em São Paulo eu fazia tudo de carro, eu tinha medo de sair até mesmo de carro sozinha em São Paulo. Aqui eu vou de transporte público, eu posso ir sozinha, acompanhar de onde for, é muito tranquilo sair na rua à noite. Claro que a gente nunca dá sorte pro azar, mas é tudo muito tranquilo, então todas essas coisas contam positivo aqui pra Portugal. No geral é isso, eu tive muita dificuldade, assim, de elencar, sabe? Coisas, sei lá, uma lista, cinco percepções, cinco impressões de Portugal ou de Lisboa, porque é como se a minha vida já fosse daqui, então pra mim isso tudo é tão normal que eu não senti como uma mudança muito grande. A única coisa que eu sinto realmente de tipo, meu Deus, minha vida mudou totalmente, é quando eu penso na minha família e eu vejo essa distância de um oceano atlântico entre a gente, sabe? E eu queria dividir isso com vocês, essas impressões que na verdade foram só, sei lá, um bate-papo assim, porque essa mudança eu acho que realmente me fez muito bem e eu acho que eu estou onde eu deveria estar. A sensação é essa. Então é isso, e se você chegou até aqui, te agradeço muito por ter ficado até aqui. Verifica se você já é inscrito no canal e se as notificações estão ativadas no sininho com os dois risquinhos pra você receber tudo. Vamos ver ao longo dos meses e dos anos, porque não temos previsão de volta, como eu vou continuar reagindo à cultura, será que eu ainda estou em lua de mel ou será que toda essa paixão por Portugal e por Lisboa um dia vai passar? Não sei, vamos acompanhando os próximos capítulos e qualquer atualização eu vou trazendo aqui pra vocês. Então um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho